Já está aberta a venda de ingressos para a partida entre Ipatinga e Atlético nesse sábado às 7 da noite, conhecido como amanhã, né? Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Os bilhetes custam 100 reais. É ela, Moni, 100 reais a inteira e 50 reais. Ele ficou olhando para mim assustado. 50 reais a meia. A Gisele Ferreira está acompanhando a venda dos ingressos, né? Ô Gisele, como é que está a venda aí neste momento? Onde é que você está, hein? Olá, Nico. Eu estou aqui no centro de treinamento do Ipatinga, onde quem comprou os ingressos pela internet estão aqui, olha, trocando os ingressos. Também os ingressos estão sendo vendidos aqui ao preço de 100 reais. Então, torcedor que quer garantir a entrada amanhã no jogo contra o Atlético Ipatinga e Atlético no Ipatingão tem durante todo o dia de hoje e também amanhã para garantir aí o ingresso, viu? Olha só, Nico, também hoje pela manhã nós acompanhamos aqui no centro de treinamento o último treino, um treino regenerativo da equipe para o confronto de amanhã contra o Atlético Mineiro no Ipatingão. Olha só, Nico, uma informação importante também é que os torcedores do Ipatinga deverão acessar os estádios do Ipatingão pelos portões 1, 2 e 3 pela Avenida Roberto Bullermax e já a torcida do Atlético vai entrar pelos portões 7, 8 e 9, que fica próximo ao estacionamento principal do estádio. A entrada principal do Ipatingão e o estacionamento ficam reservados para as pessoas que estão credenciadas, atletas, dirigentes, jornalistas e também autoridades. Uma outra informação importante aqui também, Nico, é sobre os jogos que estavam suspensos. A Federação Mineira de Futebol já remarcou os jogos contra o Vila Nova será no dia 22 de fevereiro, às 8h30, em Nova Lima. E no dia 1º de março, às 8h, em casa. O Tigre joga em casa contra a Patrocinense no dia 1º de março. Então, Nico, olha só, grande confronto amanhã aqui em Ipatinga, Atlético Mineiro. E o Ipatinga no Ipatingão, eu volto com você. Obrigado, Gisele Ferreira, fazendo as vezes de repórter esportivo aí. Jogassem lá, mano. Vale do Aço está em festa, amanhã estarei lá. Vocês vão? Alguém aqui vai? Ninguém vai? Ó. Se eu levar, vocês vão. Entendi. Segundo consta, vocês não irão. Tchau, tchau.